Querido Jefferson, o dia mais esperado de todos chegou. Ah, como esperamos por esse dia. Lembro com clareza do primeiro beijo, do primeiro mês, do primeiro ano, e de como tive certeza que era você desde o primeiro dia. Obrigada por compartilhar os últimos cinco anos comigo e por me fazer feliz todos os dias. É por isso, por tantos outros motivos, que decidi compartilhar a vida com você. O nosso feliz pra sempre começa aqui e agora. Legenda Adriana Zanotto